Cajazeira, é importante a tua posse, então eu tô abrindo agora a prioridade pra ti. Deixa eu murchar a barriga, peraí. Pra tua posse, porque eu sei que tu tem um evento lá na FIEB que tu saísse e vais voltar, entendeu? E é importante porque sem a tua posse tu não te torna um acadêmico titular. Então, eu queria que tu, eu sei que tu já assinou o documento, mas eu não sei se tu tem eles à mão aí. Ele à mão, mas se não tiver também não tem problema que tá registrado. Mas eu queria as tuas palavras de entrada na academia. Agora, nesse tempo. Minha palavra você pediu, foi isso? Sim, se tu desejar, nós estamos designando três minutos pra cada acadêmico manifestar a sua alegria de estar com nós. Vocês estão me escutando bem? Sim, sim. Então, eu queria agradecer primeiro aí a você, Guarainha, meu presidente, meu amigo irmão Uras, que me indicou pra esse dia de extremo orgulho, né? Eu tenho nessa academia uma série de grandes colegas, companheiros de luta da época da atualidade até o dia de hoje. Eu tô vendo aqui na tela a Reinaldinho, eu tô vendo aqui o Mauro, né? Que é meu irmão também de maçonaria. Enfim, você tem aqui grandes amigos para não citar o Nascimento, o Nádio, pessoas de longa luta nessa área. Então, pra mim, cara, hoje é um dia de máximo orgulho e felicidade. Infelizmente, hoje é o prêmio ambiental da FIEB e eu sou o presidente do conselho, eu vou presidir a reunião, né? Então, eu queria saudar você, saudar também pela escolha. Eu e o meu amigo Arodo, que agora é o nosso Spielberg, né? Os efeitos especiais e tudo mais aí, é também uma escolha espetacular, tá certo? Todos vocês, muito obrigado. E contem comigo, pro ano que vem, presencialmente. Eu quero participar presencialmente dessas discussões aí, tá certo? Tá bem, Cajazeira? Então, seja bem-vindo e está em Poçado. Uma entidade se fortalece com seus símbolos e com seus ritos. A cerimônia de posse tinha mais duas coisas que eram feitas quando eram presenciais. Os padrinhos entregavam para os novos empoçados um PIN. Não sei se está dando pra ver bem aqui. É um PIN que tem que ser usado na lapela em todas as atividades presenciais nossas. Isso faz parte da cerimônia de posse. E também cada um receberia um diploma. Na minha tela está aparecendo invertida. Não sei pra vocês como é que está aparecendo corretamente. Tá, correto. Tá. Esse diploma era entregue. Ele tem um registro. No verso dele é colocado... Uma numeração assinada. Então, esses ritos que a gente sempre fez vão ser feitos na primeira oportunidade que tiver uma reunião presencial. Mas, considerem-se já possuidores do PIN. É um PIN muito bonito e que tem que ser usado por todos. O Evandro sempre enfatiza que tem muita gente que esquece de ir na reunião e colocar o PIN. Mas, tem que ser levado, porque é motivo de grande orgulho e é um PIN muito bonito. Bom, vamos passar, então, para o item 5. Uras. Pois não, Uras. Também, os quatro que entraram anteriormente agora, eles não têm esse certificado, esse diploma, nem o PIN. O PIN, nós estamos providenciando fazer mais alguns, nós temos alguns reservas e os certificados e colocá-los emoldurados também. Na primeira oportunidade, os nove novos acadêmicos receberão isso. Tudo bem, é muito importante a gente ter esses ritos, esses símbolos, isso faz parte de fortalecimento de qualquer entidade. Assim como a Academia Brasileira de Letras tem o fardão, nós não temos o fardão, mas nós temos um PIN dourado e nós temos um diploma. E, além disso, tem o grande mérito que você ressaltou, para a pessoa ser admitida na academia. Bom, presidente, rapidamente, olha, se vocês não concordarem em usar o PIN, né, eu vou propor de novo, não o fardão da academia, porque ele é simples. Eu vou propor o fardão da academia dos médicos, que é muito mais complexo do que o fardão da BR. Então, vamos ficar pelo PIN, só que já está bom.